E nós estamos acompanhando o Lolo do Furacão, já tem uma abordagem ali na frente, fazendo a verificação para saber se o rapaz tem alguma passagem pela polícia ou não. Nós vamos descer aqui a favela, mas com muita cautela, com muita calma, porque é uma região muito perigosa, a gente tem que tomar todos os cuidados, tem todo um procedimento. Confesso para vocês que aqui o frio é muito intenso, hoje está fazendo muito frio. E é um local alto, aqui em Mauá, só para vocês terem uma ideia, existem muitos morros. E muitos moradores, há muitos anos atrás, optaram por essa região para morar. É uma área invadida, como é normal no estado de São Paulo, algumas regiões muito montanhosas. E as pessoas acabam escolhendo esses locais e acabam chamando de comunidade. Antigamente se falava em favelas, depois áreas livres, mas é comunidade. Mas é uma comunidade enorme. Como vocês acompanham nas imagens, olha só o tamanho disso. Muito, muito grande. Então nós temos que ir devagar, porque o terreno aqui é muito irregular. E nós temos que também tomar cuidado. A rota, nesse momento, está fazendo uma incursão nessa região. E nós estamos acompanhando, vamos tentar aproximar aqui, para a gente acompanhar o trabalho dos policiais. É uma região muito estreita. A gente está acompanhando o trabalho das equipes, com muita cautela. No momento que os policiais abordam mais três elementos, vamos fazer a verificação e tomar muito cuidado. É uma região perigosa. Nós temos que manter uma certa distância. Deixar claro que todas as comunidades têm pessoas de bem. Pessoas que não têm absolutamente nada a ver com o crime organizado. Mas tem pessoas que escolhem locais como esse, justamente por dificultar o acesso da polícia. Quanto mais dificultoso, mais propício para o tráfico de drogas e a distribuição dessa droga na região. Essas regiões periféricas, principalmente em locais como esse que nós estamos nesse momento agora, Mauá. Como tem muitas montanhas, muitos morros. O crime organizado sempre escolhe esses locais para o tráfico de drogas. E nós estamos acompanhando a abordagem dos policiais. E todos nós sabemos que existe todo um procedimento a seguir. E é exatamente nesses procedimentos que os policiais acabam descobrindo se tem alguma situação irregular. Levando algum tipo de droga para fornecer aqui para a região. Estamos na favela do Oratório, cidade de Mauá, acompanhando o trabalho da rota. Mais uma incursão, programa no Ouro do Furacão. Trazendo com exclusividade para vocês que nos acompanham de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiânia, Santa Catarina, Bahia. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Programa no Ouro do Furacão. Nós estamos acompanhando uma mega operação da rota no ABC Paulista. As equipes estão em Santo André, Mauá, Diadema. E nós estamos acompanhando o trabalho dos policiais no programa No Ouro do Furacão. Dando continuidade à operação da rota, desta vez os policiais estiveram em Santo André. E capturaram o hélice Santos Moreira por tráfico de drogas e receptação. Ele estava sendo procurado pela justiça e foi encaminhado ao 6º DP de Santo André. No local, os policiais da rota obtiveram maiores informações referentes ao crime que ele cometeu e aos crimes anteriores. Vamos acompanhar. Qual o seu nome? O Hélice Santos Moreira. Quantos anos, o Hélice Santos Moreira? Eu, oito. Seu vulgo? Ninho. Seu vulgo? Baianinho. Baianinho. Foi encontrado drogas com você? Foi. Tá. Você, sua citação criminal, qual que é? Um ponto coragem do CBP de São Jair de Rio. Tá, desde quando? 2012. 2012. Esse celular que foi encontrado com você aí, qual a proveniência? Ah, eu comprei 20 reais, rapazinho. Comprou de quem? Do Joaquim. Do Joaquim. I keep... Do Joaquim. Do Joaquim. Do Joaquim. Do Joaquim. Do Joaquim. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.